Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar de um assunto bem polêmico no futebol brasileiro e por que também não dizer no futebol mundial, é o árbitro de vídeo mais conhecido como VAR pelos torcedores. Deputado Chiquinho Brasão tem um projeto de lei, um PL na Câmara Federal que vai tratar do assunto, dar mais transparência para todos os envolvidos no futebol, inclusive a própria torcida, a conversa entre o árbitro de campo e aquele ou aqueles que estão também na cabine com o chamado olho eletrônico. Deputado Chiquinho Brasão está com a gente, como também Neymar Queçada, que é membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Seccional Rio de Janeiro. Bem, este tema desde o início, deputado Chiquinho Brasão e Neymar Queçada, é um tema muito polêmico. Daquele momento que entrou para a história do futebol, até mesmo em uma Copa do Mundo e nos demais países que passaram a utilizar, como o nosso aqui, como o Brasil, parece que aqueles que tratam do tema da cabine ainda não estão tão familiarizados, onde já temos cinco anos. Isso foi em 2016, a primeira vez que o assunto entrou em pauta no futebol mundial. Parece que falta também coragem ao árbitro de campo, aquilo que ele está vendo ali na telinha, não sei se por pressão de torcida ou do técnico de futebol, dos próprios jogadores, para que ele possa assumir uma determinada posição. Em relação a esse tema, deputado, o que o senhor pode falar? Bom, acho o seguinte, muitas das vezes o árbitro de campo, às vezes até um jovem ou que participou ainda há pouco em relação aos jogos, e muitas das vezes ele toma conhecimento que um dos árbitros ou os árbitros que estão nessa sala são pessoas renomadas no futebol e, apesar de terem ali ainda o apoio de toda aquela ferramenta tecnológica. E, como falei, muitas das vezes, dependendo da câmera que eles utilizarem, muda totalmente, muda 100% da posição. E aí o árbitro de campo pode se sentir intimidado e criar uma dúvida, gerar uma dúvida. Quando gera dúvida dele, muitas das vezes pode ser que ele acompanhe mesmo não concordando, mas nós não sabemos disso, porque isso tudo é conversado ali entre eles sem ter o auge. Muitas vezes, pode ser que numa dessas conversas que já tenha ocorrido, ele dizia, olha, na posição que eu vi, eu vi que estava totalmente, a posição estava totalmente certa, não havia esse impedimento, não havia, mas por muitas das vezes ele achar que quem está na sala realmente está vendo o que ele não enxergou, o que toda a torcida está enxergando, ele acaba sendo intimidado, na verdade. Então, quando nós temos a liberação do áudio, nós vamos saber qual foi a defesa, qual foi a câmera utilizada pelos artos de vídeo ali, naquele momento, e pode ser que a sala de vídeo, naquele momento, não estivesse certa, mas o importante é de que nós sabemos que o gol, ele é o que é esperado pela torcida. Você está ali nos 90 minutos, 45, 45, torcendo ali o tempo todo. Quando sai o gol, você explode na sua emoção. E muitas das vezes, por justamente a utilização do VAR ser comunicado ali no campo, paralisar aquele gol naquele momento da sua explosão e discordar do que você está vendo, não muitas das vezes do que você está ouvindo, porque essas ferramentas tecnológicas, elas pegam ali milimetricamente. E você em casa, você na arquibancada, às vezes você não tem essa visão realmente. Pode ser, mas eu diria que o futebol tradicional, antes do VAR, era muito mais emocionante, era muito mais gostoso, se comemorava verdadeiramente. E hoje nós estamos vendo que isso tudo está sendo debatido dentro de uma sala. A emoção está virando, na verdade, insatisfações, brigas, discordâncias, porque ficamos na dúvida. Por que somente os quatro tomam posição? Por que somente os três árbitros de vídeo da sala e ali o árbitro de campo é que vão decidir? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu, como torcedor, estou ajudando a patrocinar, que é o maior evento que nós temos, é muito difícil. E como é? Como o senhor falou muito bem, Rui Guilherme, é novo. Apesar de estar aí em torno de cinco anos, temos que corrigir. E não há, na verdade, uma lei que trate disso. Não existe uma lei específica que proíba a regulamentação, por exemplo, do áudio ali. Não há nada que proíba esse áudio. O que existe, na verdade, é um protocolo no manual de implantação da CBF. Não há uma lei específica. Há um protocolo, olha, não devemos liberar o áudio. Quem quiser verificar isso, pode ver na página do manual. Queremos incluir, e nós queremos incluir na lei do Estatuto do Torcedor, essa liberação. E precisamos aperfeiçoar. E se não houver um avanço, se não houver um debate, se tentar, por exemplo, estou tentando aprovar essa lei, que eu acho que vai ser de grande valia para novos debates e regulamentações para que possa o futebol voltar ao que era. E hoje, como é que é utilizado, na verdade? Todas as vezes que você acha que vai ter o VAR ali atuando, você já fica naquela. Será que o meu time, quando fizer um gol, eu vou poder me expressar? Eu vou poder soltar a minha emoção? Ou eu vou ter que aguardar um VAR de não sei quantos minutos para, sim, depois de que toda a emoção já passou, nós sabermos o resultado? É verdade. O Neymar, você como membro da Comissão de Esportes da OAB, a CBF, a gente sabe que tanto FIFA, a Comebol, a Confederação Sul-Americana, CBF e as federações, as 27 federações, por seguirem a FIFA, que é a entidade máxima do futebol mundial, a FIFA tem a mentalidade de não aceitar que os governos passem a interferir nas regras, nos regulamentos dos campeonatos. Essa medida do deputado Chiquinho Brazão, do PL, de alterar a lei do Estatuto do Torcedor, vai em desencontro com as regras da FIFA. Você não acha que isso pode dar um choque entre aquilo que vier a ser aprovado na Câmara e aquilo que a FIFA sempre faz, recomenda? Fazendo apenas uma observação sobre o seu comentário anterior ao deputado Chiquinho Brazão, acho que muito vai de encontro sobre um outro assunto que, obviamente, nós não temos tempo de tratar, que é a personalização dos árbitros. A partir do momento que você não gera essa personalização, você acaba perdendo um pouco da qualidade também do trabalho exercido pelos árbitros. É verdade. O artigo 17 da Constituição Federal determina ali a autonomia sobre a organização das entidades, a organização e o funcionamento das entidades, e a administração do esporte, seja futebol, seja basquete, seja qualquer outro esporte. Mas eu acho que tem que ter uma... Obviamente, vai ter uma consulta da CBF se esse projeto de lei do deputado Chiquinho Brazão for aprovado, terá uma consulta da CBF e a FIFA sobre essa implementação, determinação que será legal, mas eu acredito que essa autonomia, não só da CBF, mas de equidade, ela não é plena. Ela tem que ser respeitada ali também a moralidade, a transparência, que é justamente também o que a FIFA prega em seu estatuto. Então, a partir do momento que você determina isso em uma legislação nacional, e que, como o deputado mencionou, não vai de encontro ali a qualquer determinação ou regra interna da FIFA como estatuto, você pode tentar ali buscar essa chancela da FIFA para que se dê publicidade, como é feito em outros esportes, como o tênis, como o beisebol e outros. Deputado, a gente sabe que na Câmara tem a chamada bancada da bola, que são dirigentes que são até mesmo parlamentares, são seus colegas de parlamento a nível federal ou a nível estadual também aqui no Rio de Janeiro. O senhor já conversou com colegas da Câmara Federal a respeito da SPL e da importância desse projeto de lei para o torcedor, para os clubes, dirigentes e jogadores, que esse projeto seja aprovado? Eu conversei com alguns colegas, inclusive colegas mais próximos, e sim, porque eu acho que todos pregam o que um futebol realmente é íntegro. Futebol, a transparência é a busca de todos. E sobre a Constituição, a Constituição já foi mudada várias vezes. É assim mesmo. Ela é elaborada, ela é feita pelos homens, e quem tem que modificá-las é o Congresso, em alguns momentos. É uma coisa muito difícil, sabemos, mas não poderíamos deixar de buscar esse debate, que é superimportante, e o debate está indo no encontro de aperfeiçoar e melhorar. Então, eu acredito que é difícil, mas é o caminho, e é o único local que nós devemos buscar esse debate, eu diria, com apoio, tenho certeza aí, de toda a torcida, porque é o que todos nós queremos. Queremos um futebol onde o resultado seja realmente transparente e ganhe o melhor, realmente. É, e que é um detalhe nesse projeto do Lei do Senhor, que isso não entra no cerne da discussão, propriamente, da criação do VAR, se foi um lance de pênalti, se o gol foi impedido, se a bola bateu na mão. O senhor entra numa discussão... É uma discussão técnica, né, Pedro? É uma discussão técnica, é uma discussão de dar publicidade e moralidade ao VAR. E isso entra nesse assunto da moralidade, que é aquilo que o torcedor quer. O torcedor quer o quê? Que o futebol seja transparente, que o futebol não tenha dúvidas em lances que podem determinar um título de campeonato, que podem determinar o resultado da partida. Por isso que eu acho que esse projeto de lei vem a favor, não só da torcida, mas vem a favor também dos jogadores técnicos e dirigentes. Deputado Chiquinho Brazão, eu quero agradecer a sua presença, do Neymar Queçada, que é membro da Comissão Esportiva da OAB. É um tema muito importante. Torço para que o senhor consiga, juntamente com os colegas de bancada e os demais deputados federais, que esse projeto de lei vire lei, porque nada é melhor que nós tenhamos transparência, deputado. Muito obrigado. Agradeço a você, Rui Guilherme, e também ao Neymar Queçada, obrigado. E a todos os ouvintes, hoje da TV Alerj e Arena dos Esportes, obrigado pela sua oportunidade de poder aqui expor o projeto e falar sobre esse tema tão importante para a torcida, para toda a torcida. Muito obrigado. Neymar, muito obrigado pela sua presença também aqui no Arena Esportiva. A casa está de portas abertas. Se tiver um tema importante de esportes, é só manter contato. Você vai ter cadeira cativa aqui, assim como também o próprio deputado Chiquinho Brazão. Obrigado, Neymar. Eu agradeço, Rui. Parabéns novamente o deputado Chiquinho Brazão pela iniciativa. É louvado. Obrigado a todos. Então, quero agradecer a presença do deputado federal, Chiquinho Brazão, e do Neymar Queçada, que é membro da Comissão de Esportes da OAB, seccional do Rio de Janeiro, sobre esse tema que é muito importante, um projeto de lei que tomara que vire lei, para que as conversas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, aqueles que ficam na cabine, possam ser divulgadas para todos. Você pode também assistir o programa no site alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. Tchau.